A GUR nos proporciona belos conselhos no capítulo de hoje. Eu escolhi três desses conselhos para comentar com vocês. Número 1. A palavra de Deus é pura. Ler e ouvir os conselhos de Deus registrados na Bíblia nos coloca em contato com um vislumbre da mente de Deus. E ao fazer isso, nós ganhamos. Ganhamos muito. E esta palavra, sendo pura, também é capaz de purificar a nossa vida. Número 2. Deus é o escudo daqueles que confiam nele. Você pode confiar em seus recursos, você pode confiar em suas habilidades, em seus métodos. Acontece que tudo isso tem sua importância, mas também tem seus limites. Por isso, o melhor é confiar na proteção divina, pois Deus é Todo-Poderoso. Conselho número 3. Respeitar pai e mãe é essencial para uma vida bem-sucedida. Em diversos lugares aqui em Provérbios, os filhos são advertidos a honrarem pai e mãe. Deus sabe que o segredo de uma vida bem-sucedida passa pelo respeito a toda autoridade estabelecida. Isto começa em casa, respeitando pai e mãe. Hoje, Deus nos oferece a pureza de sua palavra, a força de sua proteção e o carinho de sua paternidade. Ofertas irrecusáveis e a solução para os nossos dilemas. Que Deus abençoe você.